Professores e alunos da turma 14 do curso técnico em segurança do trabalho da faculdade Senac em Caçador realizaram na noite de ontem um simulado de resgate de acidente veicular. A ação foi alusiva à campanha Maio Amarelo, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para os cuidados no trânsito. O coordenador do curso, Naison Cavaletti, ressalta a importância da atividade para a conscientização dos alunos e moradores sobre os temas embriaguez ao volante e uso do celular ao volante. A gente tentou trazer o mais real possível, pensando nessa conscientização, sempre conscientizando. Então aí a gente trabalha muito isso no curso técnico em segurança, a conscientização do funcionário dia a dia. Se eu estou na direção, eu tenho que ter uma postura correta, não posso falar no celular, eu não posso dirigir sem cinto, eu não posso beber e dirigir. Por quê? Não é porque a legislação não permite, mas sim pela segurança dos outros e a minha segurança. A acadêmica do curso, Suzainer, participou do simulado que contou com um carro acidentado. Olhando a cena aqui, realmente o que aconteceu nesse carro deve ter sido bem triste aqui, né? E a conscientização das pessoas é bem importante agora. O trânsito anda muito louco, que nem dizem, né? O importante é todo mundo cuidar do seu e cuidar do próximo também hoje em dia. Mas eu acho que essa situação aqui, o pessoal vai chegar em casa e vai repensar bastante como anda no trânsito. Muitas vezes as nossas atitudes vão impactar não somente a nós, mas sim a outras pessoas. Então a gente precisa ter essa consciência, precisa focar muito nisso aí e ter essa consciência. Que toda atitude que eu tomar, toda ação que eu tomar, eu vou poder estar prejudicando alguém. Não somente eu, mas vou poder estar prejudicando outras pessoas também. O coordenador do curso de enfermagem, Edevar Tomioso, também ressaltou a importância do simulado de acidente. Gostaria, primeiramente, então, a parabenizar toda a turma do técnico de segurança do trabalho, o Naysson, que é o coordenador, ao Senag, por ter proporcionado esse evento tão grandioso aqui para todos os nossos alunos. Então, o evento hoje realizado pelo técnico de segurança do trabalho é tão importante para conscientizar as pessoas quanto aos cuidados no trânsito, cuidados evitando acidentes de trânsito, que hoje as estatísticas mostram que o uso de bebida alcoólica durante a direção e também o uso de celular e outros itens com a direção não combinam e acabam causando trânsito. Então, acredito que estão chegando os bombeiros, vamos iniciar a apresentação agora. Simulação. Abraço, gente, tudo é bom. Aproveite. Chegando, então, o bombeiro para fazer esse resgate, a gente segue acompanhando todo o trabalho do bombeiro aqui, ó. A gente fala mais uma vez, volta a salientar, isso é uma simulação, é uma simulação, mas a gente segue acompanhando. Obrigada.